E aí Diogo, bem vindo ao Skydive. Legal? Legal. Começar o treinamento? Vamos. Também está aqui, por favor. Pena pra quem não deixa falar. Ó, tudo faz um quebra aqui confortável, ok? Segura aqui. Deixa eu pegar aí. Levanta bem a cabeça. Homem para trás. E aí Diogo, beleza? Ah, tudo bom? Como nessa? Vamos. Tem a pé, tem a pé que vai. Vai por baixo. Vai por baixo. Ooooooooh! Tchau! 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 Você fez umas curvas lá em cima que me deixou meio tonto, hein? Caralho! Valeu, galera! Valeu! Valeu!